Na porta da casa da dona Wanda foi preciso levantar o meio fio. Na cozinha tem um murinho. E no muro do fundo teve que fazer um buraco para a água da chuva que inunda tudo sair. Menina aqui com a chuva que é uma calamidade. Aqui entra tudo cheio de água e aqui está acabando com os três e tudo. E que nós já falou, já reclamou, mas nada aqui resolveu até agora. Está custando tanto que nós moramos aqui e até agora não resolveu nada. Esse vídeo é da calçada do Bar ao lado e mostra o tanto de água. O seu jurandir fez uma grelha na entrada do portão, mas não adianta. Não está resolvendo, porque ela transborda. É muita água que vem de cima lá. Os moradores da Avenida Oriente, no Jardim Curitiba 3, dizem que com 10 minutos de chuva a água já começa a invadir as casas. Nem o meio fio que eles levantaram por conta própria resiste. A água passa por cima. Eles precisam que sejam colocadas manilhas mais grossas. Essas já tem mais de 20 anos e depois disso o bairro cresceu bastante. Fazer uma queda na rua, não arrumar essas bocas de lobo. Botar uns canos maiores, porque esses canos que estão nele não aguentam. É um cano de 60, tem que ser pelo menos de 80. O Josimar mostra a boca de lobo entupida. Tem outra ao lado, mas também não suporta a quantidade de água. Desde que eles fizeram essa boca de lobo e abriram outra ali, a água aqui vem muito. Então aqui não tem como comportar uma manilha só e ainda a metade dela entupida. Não tem como comportar esse tanto de água que vem daquele lado, vem dali e da outra rua, que aqui não tem saída. Aqui a rua não tem saída para baixo, então a água vem toda. Ele diz que o pessoal da prefeitura desentupiu a maioria das bocas de lobo da Avenida Oriente. Mas não resolve. Precisa mesmo é aumentar o tamanho das manilhas que não suportam a água que vem da parte de cima do bairro todo. Vem máquina, vem caminhão, vem tudo. Aí eles fazem que desentope e nada. Fica só o dito por não dito. Fica no meio do caminho. Aí fica uma queda de braço. Não, nós fizemos. Já desentupiu as bocas de lobo, está tudo pronta. E na realidade nada, a gente só continua sofrendo. Seu Zenildo espera que a ajuda chegue logo, diante de um tempo com muita previsão de chuva. Enquanto eu fazer duas bocas de lobo aqui ou três aqui, a água não adiantava. As bocas de lobo é muito pequenininha, não cabe a água. E a água vem daqui, vem daqui e ela imposta tudo aqui. Ela vem tudo por cá. Então aqui ela vem mesmo, vem com toda a força. E vem acabando com tudo.